Dia de faxina por aqui, olha só, tanto de coisa esparramada. Eu vou começar aqui pelo quarto da Radacinda, deixa eu só mostrar pra vocês a situação que tá a casa. Ó, tá vendo? Um monte de coisa fora do lugar e tá muita poeira também. Olha só meu quarto, a situação que tá. Hoje é dia de organizar e lavar toda a casa, tá bem bagunçada mesmo. Ali pra baixo o Uber já começou a mexer, já colocou roupa pra lavar, mas o tanto de roupa pra dobrar que tem, que vocês não têm ideia. Olha ali, ali no quarto de visita. Tanto de roupa pra dobrar, entendeu? Ó, o Uber já começou a lavar roupa, daí ele jogou as roupas ali no chão. Olha lá. Enfim, a cozinha tá mais ou menos organizada, mas também não tá daquelas não. E vamos lá, né? Bora começar a organizar. Esse dia a gente ficou muito fora de casa, então tem muita coisa acumulada pra fazer, muito serviço acumulado. Daí a gente vai limpar tudo e organizar. Vai ser o dia, literalmente, da faxina. Pausa na faxina pra gente poder almoçar. A gente pediu marmita, olha só, gente, por quê? Porque, ó, tinha até colocado carne aqui descongelada pra fazer, só que não dá tempo. Daí pedimos marmitinha, ó, e vamos almoçar aqui agora e depois agarrar de novo. E aí 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 Tchau. Vamos lá. 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 Já já eu posto pra vocês, né? Todo mundo tá morto por aqui. A gente fez muita coisa. A gente tem bem. Vamos lá.